Olá meus amigos, estamos descendo aqui para o meu serviço lá da fazenda Pô do Sol, deixei um minho lá e precisar aqui uma água Estou gravando aqui para você um pouquinho do trajeto Olha aí ó, queimação aí no sertão Broca Pessoal fazendo suas lavouras Mas aí fica as poluição aí, tá vendo? Queimação merdonha aí Fazenda Pô do Sol, fico ali para o outro lado Saindo aqui da casa do meu pai Vamos ver aí como é que está O barzinho aqui do lugar Ui Feimaçãozão do bar do livro Fala meus amigos, bom dia Acabam chegando aqui com as madeiras do Alpend Madeira e Asteia Caminhão que chegou com as madeiras e Asteia Deus quiser aqui, pô Sabe nós cobre, hein Bon dia Ui Samu Cercami rapaz as parceiras ali tá em cima do caminhão tá com a ressaca moada aí meus amigos tá só o ouro aqui acaba com a salpiscar as colunas tá mexendo aqui um tanque também pra tomar água aqui pra carreglar na terra o ouro, hein vamos lançar o piscar fica quando o cabra rebocar, hein ficou bom demais tá trabalhando a merdão, hein não tá nada aí o mestre Nino aí o mestre João e aí o mestre João, como é que é? tem umas histórias boas pra nós hoje? tá devagar tá devagar rapaz, é mesmo e será que o nosso amigo Litrão chega hoje? ahn pra eu te dar um projeto bom pra tu fazer pra tu tirar o espinho, fazer palitinho e vender lá em Minas Gerais é mesmo, né, mano? vai ganhar muito dinheiro pra isso aí, cara a porra será, mano? oi se matando com a chibanca, picareta ai não vai pegar dois tetos, um solto, um eu não quero dizer, eu não quero dizer que ele está com o caminho oi irmão gabriel irmãozão gabriel, homem é bom na chibanca ai é um ovo é de ressaca oi 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 rapaz, está no caminhão eu sou caminhoneiro hoje ontem a hora saiu, então eu sou caminhoneiro mudou de vida de vida mudou de vida mudou para acabar a vida oi galera as madeira oi 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 É isso aí, meus amiguinhos Quem gostar do vídeo aí Deixa os comentários aí Deixa o joinha pra nós Se inscreva aí Sinta o dedo Compartilha com os amigos aí Que dá tudo certo Aquele abraço a todos aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser Fala, meus amigos Como é que vocês estão, galerinha? Como é que tá o andamento aqui da obra aí, ó Então bota nos caibos, ó Fica só o ouro Como é que tá os caibos aí, galera do Ipende Olha aí, ó Ipendezão aí Olha aí, se Deus quiser Não é pronto aí não Vamos receber os amigos aí do canal aí Os amiguinhos que vão fazer a visita a nós Serão todos bem recebidos aí, né? A fazenda, porra, só O terreno é pequeno, né? Mas eu boto o nome de fazenda Olha aí, galera Nós vamos derrubar que chegaram cá O caminhão chegou com a madeira aí, ó E foi ligeiro demais Nós bota em mim em cima Olha aí, ó Como é que tá ficando aí? Ficando só o ouro A saída da fazenda pôr do sol aí, ó Aí é pra receber os amigos Nossos fãs do canal Deus quiser daqui uns 3 a 4 anos Nós estamos morando aí já, né? E adeus saúde E pegando peixe aqui E assando pros amigos aí, né? Nosso fãs do canal aí Eu quero agradecer todos os meus inscritos aí Mandar um abraço pra todos os meus amigos, né? Todos os meus amigos fãs do canal aí Abraço pro meu amigo Marco Dias E os meus amigos não tem canal, né? Zero força Pra aterrar todos os meus amigos aí Aqueles que não tem canal que nos acompanha Aqueles que tem também, né? Aí, meus amigos Se Deus quiser Amanhã vamos ver se nós cobre A construção aí, né? E amanhã aí Ano que vem nós trabalhando Nos aterramento, né? Amanhã vai ser mais vídeo pra vocês aí Que nós tínhamos cobrindo Esse ano Já tá acabando já as férias já aqui Só ainda tem que nós cobrir mesmo Semana quem já tem que voltar Já viajar voltando Mas Ficando muito bonito aí Esse trabalho de despedeiro, né? Com a casa nós chegamos De aí, pende? Os amigos do canal Quando quiser fazer aquela visita Meus fãs do canal aí E os amigos também Aí tem espaço pros amigos chegarem aí Arrumar a rede de baixo aí, ó Vai ser só o ouro Os caras já tão pregando os caibos ali Depois nós vamos sentar aí pra cima aí Que nem doido comendo mil Seco Caras só o ouro aí Como é que tem recoberto Tem que ficar mais bonito aí, né? Setador Os amigos podem sentar o dedo Senta o dedo aí Ai, compadre do Nino Acabando tem que fazer o que aí? Sentar o dedo, né? É, sentar o dedo Foi pronto Seu irmão tá ali furando o resto dos pratos dos caipos Pra não encaixar nas paredes Ficando só o ouro aí, viu, velho? Só o ouro mesmo Olha aí Filma a vida que dá pra ir do açude pra vocês verem aí, meus amores Sede Sede pôr do sol, né? Filma aqui de cima da pra ir do açude pra vocês verem Vai ver de longe como é que tá ficando o visual, né? Olha aí, ó A surdinha tem um pouquinho de água aí no bachim E a casa vai ficar pro outro lado aí, ó Setador, menino Quando nós cobrir ele vai ficar só o ouro, né? Vai ficar boa toda, né? Aí, ó Os amigos do canal aí Se assiste o vídeo até o final, galera Acesse os anúncios pra nos ajudar aí nos anúncios Os anúncios é muito importante pra nos ajudar aí, né? E vou encerrar o vídeo por hoje aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser Queira abraçar todos os amigos do canal aí Fiquem todos com Deus Tudo de bom Rapaz, tá ficando só o ouro, né? Quando pregar as ripas mesmo aí O negócio fica pro mar, né? E agora vai pegar o mata-mata dessa indicada, né, senhor? É, é isso mesmo Os carinhos pequenos, né? É Ficando só o ouro, hein, meus amigos? Só o ouro Ficando que nós vamos ter carro o tanto que nós temos que carro Chegar lá embaixo Você tá doido, bicho Você tá doido, bicho O quanto aqui é massa Taba? Taba grande? Taba grande?